Esse daqui vem do Recife todos os anos para participar do evento. Não só para ganhar um dinheiro extra, mas fazer as pessoas valorizarem esse dinheiro, né? Porque se a pessoa vai, brinca, 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 aí chega a quarta-feira de cinza, só sobra cinza. Aqui não, a pessoa se diverte, aí leva uma roupa que vai usar o ano inteiro, leva um livro para ficar melhor com a vida, né? Então sai lucrando. Para Maria Ângela, esse é um dos períodos que mais vende o artesanato de mandalas. A nossa venda de mandala é uma venda bem regular, tanto aqui, nesse encontro, como no salão de artesanato, como em alguns outros eventos. Porque a mandala é uma coisa muito específica, para pessoas bem específicas. E os produtos atraem turistas e campinenses. A professora pernambucana se encantou com os produtos indianos. Do que a senhora mais gostou? Das roupas indianas, das roupas mais despojadas, artesanais. E nos encontros não tem festa de carnaval, mas tem apresentação cultural também. Ontem, no encontro da Nova Consciência, teve show da banda Seu Pereira e de Coletivo 401, na Praça do Viaduto Elpídio de Almeida. O Frevo e o Axé deram espaço para o rock e pop. Hoje à noite, também tem apresentação musical. Tchau!